Acorda que a vida tá passando Dormir não é saída E o tempo tá voando Hoje é dia de celebrar Eu sei o que eu passei Não vão me ver parar Quero a minha vida de rei 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 Rotina cabulosa, essa Brasília é o esquema Eu quero é sorrir, já venci tanto problema Foi tanta disputa, o sonho da vitória Os dias de luta que não saem da memória Desta vez não vim aqui Pra deixar currículo Minha família tá comigo A nossa mesa é a cinco Chutei o preconceito e a sentença do meu fim A todos eu respeito Mas ninguém pisa em mim Nesse rolê insano A cidade, coração concreto Armadilha dominando Aqui o papo é reto Se o sonho é pra ser Se o sonho é pra ser Vai fazer o que? Eu vou realizar Outra sicha acontecer Outra sicha acontecer Outra sicha acontecer Outra sicha acontecer Acorda que a vida tá passando Dormir não é saída Dormir não é saída E o tempo tá voando Hoje é dia de celebrar Eu sei o que eu passei Não vão me ver parar Quero a minha vida de rei 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 Invejoso tem de sobra, nessa capital Mesmo com a vitória, tem quem fala mal Mas é só pisar, deixa o ponteiro girar Dez horas pra colar, uma madruga celebrar Mas é só pisar, deixa o ponteiro girar Dez horas pra colar, uma madruga celebrar Invejoso tem de sobra, nessa capital Mesmo com a vitória, tem quem fala mal Oh, 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 oh